Nós estamos aqui em Marão, estou registrando um desastre que aconteceu aqui, né, que vem uma parente nossa visitar nós, e acabou tendo uma tragédia aqui, né. Ela estava por aqui, e houve um acidente com ela, agora eu vou mostrar aqui, ó, eu matei, minha veia. Quando você vai voltar, minha veia? Então, saudade da minha veia. Temos aqui, esse acidente é fatal, eu ia me... Já estou até chorando. Eu pisei em cima da minha veia, eu não vi. Coitada, estava comendo. Ela veio só, eu ensino os barcão, e... Então... É triste a morte dela. Olha aí, ó. Ente querido. Ente querido da família. Que veinha. Para de chorar, eu já tinha 80 anos, já estava dando a morte. Mas eu queria um presente de Natal, de Páscoa. Não deu tempo dela ensinar a aposentadoria para o meu nome. E isso aí, então, deixamos... Claro, né, que acidentes acontecem, desastres acontecem... Volta, minha veia! E... Só para... Só para... Deixar registrado aí, para vocês cuidarem. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.